Bom dia, esse é o primeiro programa em vídeo de Outra Saúde, o site de Outras Palavras sobre o SUS e o direito à saúde pública. Nessa primeira entrevista, nós vamos tratar de um tema essencial. No ano em que o Sistema Único de Saúde completa 30 anos, vivemos sob uma ofensiva do sistema privado, em especial dos planos de saúde. Para falar sobre isso, Mário Schaeffer, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Entrevista vai ser conduzida essencialmente pela Maíra Matias, jornalista e editora do site Outras Saúde. É um prazer ter você conosco e eu começo perguntando ao Mário, um estudioso do avanço do sistema privado, a que riscos nós estamos submetidos, Mário? Às vésperas de completar 30 anos o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS constitucional, certamente ele vive um momento que talvez possa representar o início de uma grande crise sanitária, de uma grande crise do setor saúde. Isso tem a ver, primeiro, com um desfinanciamento público, uma diminuição do financiamento, totalmente ligado ao ajuste fiscal, e, por outro lado, um movimento de desregulamentação e de incentivo de ampliação ao mercado de planos e seguros de saúde privados. Então, é um momento muito delicado para o sistema de saúde. Junto com a crise econômica, com a crise política, podemos estar aí às vésperas de uma crise do sistema de saúde sem precedentes. É, vou começar, então, a minha pergunta, dando boa noite para o Mário, boa noite para o Antônio, boa noite para você que está assistindo a gente em casa. Hoje, essa entrevista está sendo gravada no dia 5 de fevereiro, o dia em que o Congresso Nacional sai do recesso parlamentar e começa a discutir tudo o que vai acontecer, tudo o que vai ser aprovado lá. Mas você vai assistir a essa entrevista no dia 19 de fevereiro, que é, de fato, quando tudo no Brasil começa a funcionar, né? Que é depois do carnaval. E aí, a primeira coisa que chama muita atenção, olhando para o Congresso Nacional esse ano, em 2018, é uma mudança drástica no marco regulatório dos planos de saúde, né? Dos planos e seguros de saúde. É uma mudança que vai impactar milhões de brasileiros que usam a saúde suplementar, né? Que tem plano de saúde. Mas vai impactar também o próprio sistema único de saúde. E o Mário está aqui para explicar tudo isso, porque ele está há muito tempo, desde o ano passado, acompanhando isso dos bastidores. Ele está indo à Brasília, então ele está vendo muito de perto o lobby das empresas a favor dessa nova regulação do marco e está, junto com outras entidades, tentando barrar esse retrocesso. Então, eu começaria perguntando como é que foi esse processo tão rápido. Então, esse é um tema de extrema relevância, porque ele tem a ver com a saúde e a vida de 48 milhões de brasileiros que têm planos e seguros de saúde, mas também poderá ter impacto em todo o sistema de saúde. Estou me referindo a essa proposta de uma nova lei dos planos de saúde. Um tema que pode passar desapercebido, nesse momento que os holofotes estão todos dirigidos, por exemplo, à reforma tributária. E isso foi, a tramitação e a discussão, ela foi feita de uma forma muito pouco transparente, em regime de urgência. Ao longo de 2017, então, a Câmara dos Deputados cria uma comissão especial, que realiza pouquíssimas audiências públicas. Nesses poucos momentos de debate, os planos de saúde, os representantes de seguradoras, de medicina de grupo, de cooperativas médicas, eles têm um protagonismo nesse debate. As entidades da saúde, de defesa do consumidor, Ministério Público tiveram muito pouca participação. E o que temos nesse momento, primeiro, uma comissão cuja composição, ela já diz um pouco o propósito dessa reforma da lei. É uma comissão que é formada, o presidente da comissão é o vice-presidente nacional do Partido Progressista, do PP, que é o mesmo partido do ministro da saúde. O relator dessa comissão é o mesmo deputado que relatou a reforma trabalhista na Câmara. E vários membros dessa comissão têm uma relação com os planos de saúde. Tem um dono de plano de saúde nessa comissão, tem outros parlamentares que tiveram campanhas anteriores, campanhas eleitorais financiadas por esse setor. Então, é uma proposta em discussão, do começo ao fim, ela é toda voltada aos interesses deste mercado. Então, me parece que é uma proposta que, de fato, coloca o poder desses planos de saúde nesse momento. Um setor que sempre foi próximo do legislativo e do executivo, mas está muito mais à vontade nesse momento. Quando a gente fala de lei, eu acho que fica, às vezes, muito abstrato para uma pessoa que está com preocupação cotidiana. mas esse marco regulatório, essa lei em especial, que está fazendo 20 anos agora em 2018, ela traz uma série de medidas que vão regulando a atuação dessas empresas. E uma das medidas que chamou muita atenção no ano passado foi a mudança na cobrança do plano de saúde para a pessoa idosa. Eu queria que você explicasse essa medida que vai contra os interesses das pessoas idosas e de suas famílias. E, enfim, listasse outras medidas que você acha que são igualmente chocantes e estão em discussão lá na Câmara dos Deputados. Então, o que está em discussão é uma nova lei dos planos de saúde. A lei dos planos de saúde é de 1998. Ela é uma lei que foi discutida, ela foi sancionada dez anos depois da Constituição ter criado o Sistema Único de Saúde. Então, o que estamos falando é de um retrocesso para a década de 1990. É uma época em que os planos, eles operavam durante vários anos sem nenhuma regulamentação. Então, quem se lembra dessa época, os planos, eles tinham exclusões de coberturas, eles excluíam doenças infecciosas, eles excluíam internação em UTI, eles excluíam os idosos, tinham reajustes absurdos por faixa etária, expulsavam os idosos dos planos de saúde por não conseguirem mais pagar o valor da mensalidade. E nessa época houve, então, um grande movimento de entidades de consumidor, entidades da saúde, profissionais da saúde, médicos. E foi, então, possível, naquele momento, uma pressão para que houvesse uma regulamentação. Foi aprovada uma lei, uma lei muito ruim, uma lei que naquele momento também foi contaminada pelo lobby, pelo interesse dos planos de saúde, mas, minimamente, essa lei, ela estipulou algumas coberturas, ela definiu um pouco critérios para o funcionamento dessas empresas de planos de saúde e ela foi seguida da criação de uma agência reguladora, que tem muitos problemas. Ela é uma agência hoje que, de alguma forma, é capturada pelos interesses desse mercado que ela devia regular, uma agência que, historicamente, ela tem entre os seus quadros, entre os seus cargos estratégicos, pessoas oriundas deste mercado. Mas isso foi, nesses 20 anos, alguns mecanismos de proteção, eles existem a favor dos usuários. Então, o que se está em discussão é uma desregulamentação. E, basicamente, essa desregulamentação tem a ver com coberturas e com reajuste e outros pontos, como, por exemplo, a diminuição no valor das multas praticadas contra os planos de saúde. Esse é um dos pontos desta nova lei proposta. As multas, quando eles não cumprem alguma coisa que está no contrato como uma pessoa... É, principalmente, negação de atendimento, exclusões de cobertura, que é muito comum, e, pela regulamentação atual, a multa, ela é uma multa, justamente, o objetivo de qualquer punição e multa é um... tem que ter um fator pedagógico, educativo, para que aquela infração não volte a acontecer. E o que se propõe com essa nova lei é justamente um alívio dessas multas, uma diminuição no valor dessas multas. Esse é um ponto, mas não é o principal. Um deles, que você mencionou, foi a proposta de retomar o reajuste para idosos depois dos 60 anos, que isso foi proibido pelo Estatuto do Idoso. Na prática, os planos, então, antecipam reajustes mais voltosos para as faixas etárias anteriores, a 60 anos, mas o que o relator propôs foi uma regra de permitir o retorno de um reajuste parcelado após os 60 anos. Esse ponto, porque no final do ano passado, uma mobilização possível de entidades da saúde, de defesa do consumidor, juntamente com o Ministério Público, e nesse caso, entidades de aposentados, esse ponto foi muito polêmico. Então, esse ponto, ele, supostamente, ele foi retirado da última versão divulgada no final de 2017. Mas o que está pronto para ser votado na comissão especial e, possivelmente, no plenário, isso é muito importante lembrar. A conjuntura é favorável aos planos de saúde, de aprovação, tanto na comissão quanto no plenário. mas o que se propõe vai muito além da questão dos reajustes. Talvez o ponto central dessa nova lei proposta, o princípio norteador, é a segmentação de coberturas. Quer dizer, é permitir, a partir de um princípio da lei, a comercialização, a liberação de planos de menor preço, mas de cobertura reduzida. Ou seja, não é simplesmente que vai ter um hospital pior, é que não vai ter hospital para a internação. É, a lei proposta não detalha esses produtos, mas ela está coordenada com outro movimento. Outro movimento que a gente conhece, porque foi o RIT de 2017, que são os planos populares, que ficarão conhecidos como planos acessíveis, e são a maior bandeira, talvez a maior bandeira do Ricardo Barros à frente do Ministério da Saúde, desde que ele assumiu a gestão. Eu queria saber do Mário como ele acha que essa bandeira dos planos acessíveis e tal se relaciona com essa grande guarda-chuva que é mudar a regulamentação inteira do setor de cabo a rabo. como é que disso se possibilitou essa abertura muito maior? Como uma coisa da relação... Então, logo que Ricardo Barros, o notável, o ministro notável do PP, assumiu, em setembro de 2006, então, juntamente com aquelas declarações polêmicas, ele fez algumas, por exemplo, que o SUS deveria diminuir de tamanho. Em seguida, ele, então, fez essa proposta de planos populares ou apelidados pelos marqueteiros de planos acessíveis. E é interessante que ele cria, o Ministério da Saúde cria um grupo, um grupo de trabalho para discutir essa proposta, um grupo formado apenas por representantes das operadoras das empresas de planos de saúde. e... E nem chama a ANS, né? Não, a ANS, a agência, ela até está presente. Mas ela ficou sabendo que é uma mídia também, né? Sim, sim. E é muito interessante porque essa proposta, ela é tornada pública, o resultado desse grupo no começo de 2017, né? E a proposta, ela é um recorte e cola das propostas das operadoras, né? Então, são apresentados produtos, né? Do que poderiam ser esses planos acessíveis ou populares, né? A justificativa para o lançamento, para a liberação desses planos era, primeiro, essa justificativa de que esses planos, então, iriam desafogar o SUS, iriam aliviar o SUS, né? Lembrando, então, o SUS já fadado a receber muito menos recursos ainda do que, dos já insuficientes recursos a ver, então, com a com ajuste fiscal, né? E aí, esses planos acessíveis, eles são apresentados também, né? Como uma forma de recuperação de mercado das operadoras de planos de saúde, né? É importante que o ministro da saúde em algum momento ele fala, parece que é um consultor financeiro das empresas falando, né? Porque ele diz, né? É que as empresas precisam, então, de novos produtos para alavancar o mercado. Um mercado em crise, porque como esse mercado é formado, 80% dele de planos coletivos, quer dizer, planos ligados a contrato de trabalho, são planos de empregadores para os empregados, muitas pessoas, milhares de pessoas perderam o plano junto com o emprego. Então, ele é um mercado sensível a emprego e renda. Em momento de recessão, ele tem essa perda de clientes. Então, era também uma medida ali, imediatista para satisfazer os interesses desses planos. Isso vai para a NS, que essa proposta ela é levada para a agência e a agência reguladora, ela divulga logo depois, ao longo de 2007, 2017, em março, um relatório aprovando, de alguma forma, concordando que esses produtos aí pretendidos pelas operadoras e defendidos pelo ministro, eles já eram possíveis de serem praticados. que são eles? Voltar a ter um plano que eles chamam de plano simplificado, um plano então que cobre apenas consulta e exame, um plano que não cobre internação, não cobre urgência e emergência, não cobre enfim, alta complexidade, tudo que é caro e complexo não está dentro desse plano. Um outro seria um plano regional, que é um plano cuja cobertura está condicionada a existência de rede de médicos, hospitais, laboratórios naquele lugar, que é um absurdo, imagine uma criança com asma que necessita não só do atendimento ambulatorial, mas pode necessitar, por exemplo, de uma internação em UTI, se naquele município não tem, o plano regional pode se desobrigar desse atendimento, o que hoje é proibido, ele tem que encaminhar esse paciente para outro lugar. e um plano que eles chamam de coparticipação, que é um plano que a pessoa pagaria, então, até 50% do valor dos procedimentos que utiliza, o que também seria impraticável dependendo das demandas, enfim, das demandas de saúde. Essa é uma proposta que foi, de alguma forma, ela foi naturalizada pela agência, mas vejam que os planos que os planos de saúde, digamos, eles fritam o peixe e olham o gato, quer dizer, apesar dessa aprovação do ministro e da agência, é uma medida polêmica e há um entendimento de que isso precisa estar na lei. Então, por isso, também, este movimento casado de, junto ao Congresso, ao Legislativo, conseguir a aprovação de uma lei cujo princípio norteador seja esse mesmo princípio da segmentação. E, juntamente, a lei traz várias outras questões. Já que eles estavam lá, então... É, como essa questão de alívio de multas, uma outra questão de dificultar as ações judiciais contra planos de saúde, colocar ali empecilhos para que os juízes deem... Hoje, este é um problema, todos falam muito das ações judiciais contra o SUS, mas... E, às vezes, é a única coisa que funciona para a pessoa conseguir um atendimento. Sim, a justiça, ela tem, inclusive, dado ganho de causa em mais de 90% dos pleitos de clientes, de usuários de planos de saúde, a favor desses pacientes, que tiveram, principalmente, negativa de cobertura e reajustes abusivos. São os temas mais levados a... E a lei dificulta, agora, a ação na justiça para garantir o atendimento. A lei quer criar um obstáculo em que os juízes têm que ouvir uma opinião médica antes de tomar uma decisão, enfim, isso é algo que também está na lei. E as ações judiciais contra o plano delas explodiram, nós temos feito levantamentos anuais, só no estado de São Paulo, ano passado, foram 30 mil ações aqui no estado. Isso dá 120 ações julgadas por dia. Essa pesquisa é super recente. O dia é super recente. É super recente e mostra um aumento impressionante dessa judicialização. E isso que você comentou é a última alternativa, mas eu diria que isso é a ponta do iceberg do problema da relação de pacientes com planos de saúde. Porque uma parte grande de pessoas que têm um atendimento negado ou que têm uma situação de conflito com o plano nem chega aos tribunais. Pela dificuldade de acesso ao judiciário, hoje isso causa o endividamento de pessoas e famílias que acabam diante da negativa e muitas vezes é uma situação de saúde, tem um risco de morte, um risco de piora do estado de saúde. As pessoas então, acho que todos nós conhecemos, temos conhecidos familiares ou sabemos de histórias de pessoas que do próprio bolso tem que arcar com atendimentos que deveriam ser cobertos pelos planos de saúde. E a outra parte ela recorre ao SUS, como sempre fez, o SUS, apesar de todas as suas dificuldades, ele ao final funciona como uma espécie de resseguro deste mercado porque os idosos, os doentes crônicos e muitos atendimentos caros e mais complexos, eles são absorvidos pelo SUS. Então, o SUS, ele tem essa também essa característica de absorver, de absorver boa parte daquilo que é negado, que é excluído pelos planos. E uma característica também dessa mudança no marco legal é exatamente mexer no ressarcimento que os planos e as operadoras tinham que fazer ao SUS. Na verdade, é uma coisa que nunca saiu muito bem do papel porque se você tem um plano de saúde, você usa algum serviço, algum procedimento do SUS teóricamente, teóricamente não, está na lei. O plano ou a operadora tinha que ressarcir o SUS e tinha uma burta em cima disso e aí se aproveita essa mudança grande no marco regulatório do setor para também mudar isso, acabar com isso. Eu queria que você comentasse isso porque às vezes a gente fica falando muito dessa mudança na saúde suplementar e fica parecendo que é só alguma coisa da regulação do consumidor e da empresa como se não tivesse um rebatimento muito importante no sistema único de saúde e no modo como a saúde funciona como um todo. Exatamente. a mudança da lei dos planos de saúde da forma como essa comissão especial está propondo ela tem impacto no sistema único de saúde no SUS. primeiro porque ao desregulamentar ao permitir a liberação de planos de menor cobertura obviamente caberá ao SUS desfinanciado o SUS com problemas sérios de investimento com dificuldade de ampliação pelo contrário o que nós teremos agora nos próximos anos é uma diminuição da capacidade de atendimento do SUS então o SUS assumirá um atendimento de todos esses procedimentos e esses tudo isso que é negado pelos planos de saúde e o outro ponto é esse do ressarcimento ao SUS a lei ela obriga toda vez que um cliente de plano é atendido em um serviço público e um hospital público o SUS deve ser ressarcido por esse atendimento isso não se efetivou as operadoras elas não a primeiro a agência nacional de saúde suplementar ela não identifica não faz os cruzamentos necessários para identificar tudo aquilo que devia ser cobrado dos planos os planos também com medidas protelatórias não pagam aquilo que devem então há um grande calote histórico dos planos contra o SUS mas o que se propõe agora ao invés de discutirmos mecanismos então de aprimorar e fazer valer o ressarcimento é uma mudança total da lógica do ressarcimento que seria um ressarcimento feito no próprio estabelecimento ou no próprio município isso na verdade é a definição do que a gente chama de dupla porta que é porque muda-se a lógica hoje a lógica a lógica hoje pela regulamentação e uma lógica correta é que os planos de saúde eles são cobrados por esse atendimento e esse atendimento feito no SUS e isso vai para o Fundo Nacional de Saúde que redistribui esses recursos então é um batimento nacional a partir de cruzamentos das autorizações de internação das autorizações de procedimentos ambulatoriais que o SUS faz com CPFs de clientes de planos de saúde e com isso faz-se a cobrança e vai para um fundo comum e com essa mudança ela é uma mudança em que então o ressarcimento ele passa a ser uma fonte de arrecadação de hospitais e de gestores municipais ele permite que haja um convênio direto entre planos de saúde então é uma forma de enfim de definir um pouco isso que já acontece em alguns hospitais universitários que é utilizar equipamentos públicos para atendimento de planos porque o ressarcimento ele tinha uma lógica também de que os planos não mais não mais empurrassem para o SUS os idosos os doentes os crônicos já que teria que pagar é agora isso seria um negócio para concretamente eu sou um plano de saúde ou jogo um paciente para o SUS hoje eu tenho que pagar para o SUS se essa lei for aprovada eu simplesmente presto um serviço para o SUS isso e o SUS então vai reservar uma parte dos seus leitos da sua capacidade para atender pessoas que tem planos de saúde como já foi proposto no estado de São Paulo já há alguns anos o governo Alckmin propôs uma lei em que todos os hospitais estaduais deveriam reservar até 25% de sua capacidade para atender plano de saúde essa lei chegou a ser sancionada mas foi derrubada na justiça depois de uma grande mobilização mas seria uma espécie de naturalização dessa dupla porta que é o pior dos mundos porque você usa o equipamento público e isso vai de encontro com a proposta de plano do tal plano acessível popular porque o plano vai ostentar como sua rede credenciada sua rede conveniada unidades do SUS ele ficará livre para fazer esse acordo com hospitais filantrópicos com santas casas em cor esse plano tem em cor é isso e inclusive e aí entramos na discussão que o SUS tem hospitais de excelência o SUS tem hospitais que de fato agregam valor a esses produtos que passarão a ser vendidos pelos planos de saúde são aqueles hospitais que quando acontece uma reportagem bem boa dessa mídia ninguém fala que é SUS fala que é o hospital não sei o que nunca fala que é o hospital público que é do SUS e tudo isso mas falando em mobilização qual é a sua expectativa com essa abertura dos trabalhos na Câmara de deputados isso está numa comissão especial depois vai para o Senado você acha que tem essa crítica na sociedade que consiga barrar isso que consiga denunciar essa desregulamentação que está em curso então no final de 2017 algumas entidades envolvidas com esse tema principalmente as entidades da saúde algumas entidades como a Abrasco que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva o SEBS o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde e entidades de defesa do consumidor o PROCONS o IDEC juntamente com algumas pessoas do Ministério Público então conseguiram uma certa mobilização mas ainda sem muita visibilidade sem muito impacto é um tema muito difícil de discussão os maiores interessados que seriam os trabalhadores vinculados a planos coletivos os sindicatos e as centrais sindicais totalmente afastadas desse debate então isso faz uma falta nessa discussão mas eu creio que em ano eleitoral nós temos a favor da sociedade da população essa tentativa de criar constrangimentos nesses parlamentares tentar apontar que essa proposta é uma proposta que ela vai de encontro a interesses particulares desse setor e não em benefício da população então essa é a expectativa que possamos fazer esse debate um debate que precisa trazer à tona por exemplo a íntima relação deste poder econômico dos planos com as campanhas de deputados e isso veja planos de saúde são cerca de 900 empresas eles movimentaram em 2016 que é o último dado 160 bilhões de reais isso é mais do que recurso federal para o financiamento do SUS lembrando que o plano de saúde é assistência médico hospitalar enquanto que o SUS é assistência mas é prevenção é vigilância combate às epidemias é imunização hemoderivados enfim então este é uma essa discussão da relação dos planos com o parlamento ela é muito importante e historicamente ele é um setor ele é um setor muito ligado a todos os governos ele sempre o núcleo de poder do momento ele se aproxima e tem conseguido e tem conseguido manter subsídios manter isenções manter recursos de financiamento no BNDES e nesse caso agora de forma mais audaciosa obter um novo marco legal que favorece os seus negócios na última eleição na eleição de 2014 nós identificamos de recursos contabilizados formalmente no TSE 55 milhões de reais que foram doados para candidatos para quantos candidatos eleitos só? para candidatos só a bancada de deputados federais são 30 parlamentares que tiveram ajuda de planos para eleição e participaram da campanha de presidente não escolhem são multipartidários então por exemplo na campanha presidencial Dilma recebeu recursos da Amil e da Qualicorp a Amil também financiou campanha de Marina Qualicorp também financiou campanha de Aécio então eles apostam as fichas em todos os candidatos em todos os partidos e depois cobram a fatura obviamente que isso estamos falando de doações contabilizadas formalizadas agora na delação na delação do Funaro do Lúcio Funaro que é o operador do Eduardo Cunha isso na delação que foi a denúncia a delação que gerou a denúncia contra o Temer tem uma parte que não teve tanta divulgação em que ele coloca também essa relação de planos de saúde por exemplo na compra da medida provisória do capital estrangeiro do capital estrangeiro que interessou muito para os hospitais privados para os planos de saúde e foi uma medida provisória que eles chamam de jabuti o tema capital estrangeiro foi inserido numa medida provisória que tratava de outros assuntos e ele aponta um pouco como isso aconteceu então dá o nome do parlamentar que teria recebido 200 mil reais para inserir essa emenda uma emenda que foi aprovada e foi sancionada isso é aprovada daquele jeito no apagar das luzes de 2015 sempre no final do ano no último dia eles inseriram essa medida junto com mais de 100 outras medidas tinha perdão para clube de futebol tinha um monte de coisa inseriram essa medida que é muito importante muito importante porque abre espaço para o capital estrangeiro para as empresas estrangeiras comprarem clínica comprarem enfim tudo o que não estava proibido de comprar na verdade o capital estrangeiro sempre esteve na saúde mas ela essa nova lei então a novidade é que ela permite a entrada nos hospitais na rede hospitalar principalmente que é a rede prestadora dos planos de saúde vejam é uma rede é uma rede privada que vai atender essa clientela específica ligada a planos de saúde não é uma rede privada que vai estar a serviço do SUS porque não somos contra o privado o privado ele faz parte de qualquer sistema de saúde e os sistemas nacionais de saúde que funcionam os sistemas universais existe uma participação importante do setor privado só que na regra do jogo da universalidade aqui não aqui o setor privado ele quer disputar o fundo público ele quer obter vantagens legislações ele quer ele quer manter a renúncia fiscal manter o acesso direto e indireto a recursos públicos mas continuar a favor de clientelas específicas ele não entra no jogo de viabilizar o sistema universal então não é ser contra o privado é apontar exatamente que o setor privado no Brasil por exemplo é a favor de mais recursos para o SUS mas não necessariamente para o SUS universal Mário você que pesquisou junto com a Lígia Bahia que é professora da UFRJ durante muito tempo o financiamento das campanhas junto ao Tribunal Superior Eleitoral enfim fez esse levantamento durante vários anos agora com o fim do financiamento das empresas com a reforma política que houve as empresas não podem mais doar só pessoas físicas como é que você vê como esse lobby assim o lobby era claro porque você fazia o cruzamento dessa doação legal e você via que o parlamentar X tinha sido financiado pela empresa pelo plano de saúde Y agora sem isso a gente enfim acha que é bom não ter doação eu particularmente a gente acha que é bom ter acabado mas parece que fica um jogo mais obscuro como é que a gente vai identificar esses lobbies no Congresso Nacional e nos executivos também o jogo obscuro acho que ele sempre existiu mesmo quando o financiamento privado de empresas ele era autorizado o que a gente percebe é que essa relação ela é uma relação ela não é uma relação de causa e efeito há nuances nessa relação e acho que ela vai ela vai continuar de novo o setor privado de saúde ele sempre foi próximo de governo sempre foi próximo do núcleo de poder daquele momento e o financiamento de campanha é apenas uma expressão dessa relação mas tem várias outras formas que se não houver controle social se não houver mais transparência e mais cobrança da sociedade eu creio que vai continuar existindo por exemplo no caso dos planos de saúde historicamente e aí desde a criação da agência que foi no governo o Fernando Henrique ela a agência ela é entregue são indicados para a agência pessoas muito próximas ao interesse desse mercado obviamente que essas indicações elas tem a ver com algum benefício possivelmente ou financeiro para a campanha ou como agora algumas operações estão mostrando tem a ver com corrupção também isso foi se perpetuando na primeira gestão da agência ainda com Fernando Henrique foi indicado uma pessoa de planos de saúde Lula indicou o presidente o então ex-presidente da Qualicorp para ser o presidente da agência nacional de saúde suplementar Dilma indica como presidente da agência que fiscaliza que regulamenta planos o ex-presidente da confederação nacional de saúde que era uma entidade que reunia no seu estatuto inclusive defendia interesses de planos e foi a entidade autora da ação de inconstitucionalidade para derrubar o ressarcimento ao SUS pelos planos de saúde hoje a agência nacional de saúde ela é de alguma forma ela tem uma participação importante do PMDB do Senado na indicação dos cargos diretivos da agência nesse momento dá para mapear isso? dá para mapear quem dá as cartas na ANS hoje em indicação nenhum nome passa sem o aval sem o aval de Eunício de Renan e de Jucá por exemplo então isso é uma forma histórica digamos assim um exemplo de atuação desse setor e não só os planos de saúde a indústria farmacêutica os hospitais privados da mesma forma exercem essa proximidade esse lobby queria falar sobre um político especial que a gente está quase terminando seu mandato quer ficar barros que ele vai se desincompatibilizar do cargo de ministro da saúde para disputar mais uma vez a eleição vai concorrer a deputado federal pelo Paraná pelo PP e ele talvez tenha sido o ministro da saúde mais controverso mais polêmico que tenha causado mais relema não é uma pessoa da área é um engenheiro então só por isso já causou um monte de coisa mas assim que assumiu a pasta fez umas declarações como essa de que o SUS não cabe no pacto social que a gente tem que a gente tem que rever isso queria que você fizesse um balanço dessa gestão que está terminando e que foi praticamente um furacão que passou ali pela esplanada dos ministérios eu diria que o Ricardo Barros é o pior ministro da saúde da história talvez talvez ele possa rivalizar em ruindade com o ministro do Collor ou o Seniguer mas ele consegue juntar um total desconhecimento sobre saúde pública sobre o funcionamento do sistema de saúde com medidas muito próximas a interesses particulares interesses do setor privado que nesse momento tem uma grande intimidade com esse com esse governo então isso vai desde por exemplo a lentidão na tomada de medidas para enfrentar a epidemia de febre amarela que tem a ver com incompetência técnica o Ministério da Saúde demorou demais por exemplo na divulgação dos municípios que de fato estão em área de risco não divulga de forma transparente qual é a capacidade de quantidade de vacinas disponíveis não divulga um plano de produção para ter de fato a quantidade necessária até declarações as declarações que algumas já entraram para o anedotário nacional aquelas declarações de que então os homens trabalham mais e que por isso eles não procuram ações preventivas de serviço de saúde que as pessoas inventam doença ele disse e por isso fazem fila nos serviços né são viciadas em exames é falou que a fé move montanhas para defender a pílula do câncer né que não tem nenhuma aquela pílula do câncer que não tem nenhum nenhum efeito né nenhuma comprovação de atividade terapêutica enfim mas me parece que o mais grave né dessa gestão do ministério né foram medidas que representam retrocesso mesmo né para o sistema de saúde e para o SUS né desde medidas e é importante que se diga medidas algumas delas com total apoio de secretários estaduais e municipais de saúde né de mudança na regra do financiamento né mudança de blocos de financiamento então agora apenas dois blocos de financiamento de custeio de investimento flexibilizando né possibilitando que gestores municipais utilizem da forma que achar mais conveniente os recursos né no momento de poucos recursos isso pode deixar né descobertas diversas áreas estratégicas como por exemplo a vigilância em saúde o controle de vetores o controle né o combate ao mosquito né que não só responsável pelas nossas epidemias repetidas de dengue de zika né de chikungunya mas com risco né é possível de retomar a febre amarela urbana enfim então são essa é uma medida as outras medidas de mudança na política de atenção primária né e de saúde mental por exemplo também são retrocessos né desse desse governo é anedótico mas tem uma agenda muito concreta né é não esse segundo bloco nem é acho que são retrocessos muito sérios né esse segundo bloco que eu estou dizendo de políticas né a política proposta nova de saúde mental quer dizer totalmente contra a lei antimanicomial uma uma proposta né que retoma aí o incentivo né vai de encontro a interesses dos hospitais psiquiátricos né de leitos de psiquiatria vai aí dificulta né a expansão a manutenção dos CAPs das residências terapêuticas favorece aí essas essas entidades né essas clínicas né ligadas a que tem esse aspecto não essas clínicas de saúde mental que tem esse aspecto religioso comunidades terapêuticas que tem né aí na permanência né nessa na longa permanência né a sua prática terapêutica enfim e na atenção primária né se a gente fala de um sistema de saúde que precisa ser organizado e ordenado a partir da atenção primária uma medida como essa tomada né por Ricardo Barros e aprovada pelos secretários né de diminuir aí a capacidade né das equipes de saúde da família diminuir número de agentes de saúde nas equipes né possibilitar um retorno né de enfim de modelos mais distantes né ultrapassados de atenção básica em detrimento daquilo né que todas as evidências mostram que é o melhor para o sistema de saúde que é o avanço né do programa de saúde da família tudo isso falando que não precisa de mais recursos para o SUS né que talvez ele tenha sido o único ministro da saúde a defender essa bandeira né que não precisa de mais recursos é um problema de gestão e então como ele é um gestor ele vai resolver né uma coisa muito impressionante né e o SUS precisa de mais recursos né o SUS tem muitos problemas mas certamente os recursos são insuficientes para né o SUS constitucional né para o SUS né porque veja a Constituição ela quis né que o sistema de saúde né fosse financiado né por todos né de acordo com a capacidade contributiva de cada um por meio de impostos por meio de né de contribuições sociais e que as pessoas pudessem acessar o sistema de saúde de acordo com a sua necessidade de saúde e não conforme a sua capacidade né de pagamento né a Constituição quis um SUS para ricos e pobres né quis um SUS né é e o que o que aconteceu ao longo do tempo é que o SUS não foi dotado de recursos de financiamento para dar conta né dessa universalidade né prevista na Constituição agora tudo isso que a gente está falando né todo esse desmonte promovido pelo Ricardo Barros esse assalto assim né do setor privado da saúde suplementar ao Congresso enfim né tudo isso tem a ver com o momento político que a gente está vivendo né não tem assim muita dúvida de que é um toma lá da cá que está tem a ver com a sustentação do governo Temer né tem a ver com você abrir cada vez mais as portas enfim né flancos para esses interesses entrarem né no seio do executivo no seio do estado enfim a gente viu como o Michel Temer sobreviveu a denúncias muito sérias né enfim até um ataque sistemático né de meios de comunicação que estavam a favor do impeachment e tiveram em algum momento a favor né de que ele fosse tirado de lá enfim de que ele renunciasse mesmo assim ele continuou firme e forte lá em Brasília então assim isso demonstra né que a burguesia nacional tem sustentado esse governo e de alguma forma tem cobrado caro né por isso tem cobrado caro na saúde na enfim né no mercado de trabalho na reforma trabalhista e agora na previdência enfim tem uma série de contas pra pagar mas a primeira medida desse governo né que talvez tenha sido o que muitos analistas chamam de enfim medida de morte né pro SUS tem a ver com financiamento e tem a ver com a aprovação da emenda constitucional 95 que implementa né um teto pros gastos públicos até 2036 né então pelos próximos 18 anos você só vai poder gastar é além enfim vai gastar a mesma coisa acrescido da inflação do período né enquanto isso a população envelhece né a população aumenta a gente sabe que a inflação no setor de saúde não é a inflação do IPCA é uma inflação bem maior né então assim uma série de coisas é que começam né com isso acho que tem muita gente que concorda que todas essas mudanças de flexibilização nas políticas tem a ver com esse fator muito concreto que é não ter mais dinheiro né não ter mais uma expectativa de que os recursos aumentem assim de que eles diminuam queria que você falasse como pesquisador e como analista você olha pra esse quadro como o SUS sobrevive a isso é bem o SUS ele sobreviverá né porque o SUS é um projeto maior do que qualquer governo né e nós dependemos do SUS não há alternativa para o sistema de saúde sem o SUS agora obviamente é 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 o 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 ele não se efetivou. Aquele SUS idealizado como um sistema só para todo mundo, em que as pessoas pudessem acessar de acordo com a sua necessidade de saúde, não de acordo com a sua capacidade de pagamento, ele, de alguma forma, essa proposta foi sendo abandonada. Porque veja, o SUS hoje é uma unanimidade, todos defendem o SUS, inclusive o setor privado defende o SUS, todos os governos defendem o SUS, mas não aquele SUS da Constituição, um SUS para pobres, um SUS com assistência destinada a quem não pode pagar pela saúde. E o padrão de financiamento que está proposto agora, que é, veja, não é só a perpetuação do subfinanciamento que vem desde a Constituição, o SUS, desde que foi criado, ele perde recursos, ele não tem recursos suficientes para cumprir toda a sua obrigação constitucional. Além disso, tem esse agravante do ajuste fiscal, que em curto prazo, isso vai acarretar uma retração na capacidade do SUS, na capacidade mesmo de prestar assistência e prestar aqueles serviços que hoje são, enfim, de responsabilidade do SUS. Lembrando que o que estamos falando é de uma redução importante nos próximos anos de repasses federais que já são insuficientes, mas também com uma capacidade esgotada de estados e municípios de colocarem mais recursos para a saúde. Então, com isso, o que teremos é uma diminuição da rede pública, é diminuição de atendimento, é diminuição de leitos, é uma atenção primária de menor capacidade, de menor resolutividade, diminuição das equipes de saúde da família, diminuição de verbas para ações de promoção, de prevenção e de vigilância, por exemplo, o combate a vetores, o combate às epidemias, enfim. Então, isso é algo que vai acontecer. Se isso for acompanhado desse movimento de crescimento desse mercado privado que chamam de planos acessíveis e planos populares, certamente nós teremos uma crise importante no sistema de saúde, porque estamos numa encruzilhada. não alcançamos o SUS constitucional, cuja solução seria o aumento de recursos e, com isso, a expansão de serviços públicos em quantidade e em qualidade e o setor privado, de fato reservado para a parcela da população, de forma regulamentada para a parcela da população que possa e que queira pagar por essa atenção dos planos de saúde, mas não nos parece adequado este movimento em que a gente diminui o SUS e, por outro lado, incentiva o crescimento do mercado privado. Esse é o pior dos mundos. Isso não deu certo em vários países, então, acho que o que temos que retomar é o projeto original do SUS constitucional. E aí vai uma última pergunta. Nós estamos no trigésimo aniversário do SUS, mas também no ano eleitoral. Como você falou desde o início, vivemos sob golpe, mas vivemos com uma resistência crescente. As propostas mais conservadoras, como a contrarreforma da Previdência, têm dificuldade para emplacar. Como suscitar, nesse ambiente, nesse ano eleitoral, um movimento que convide a sociedade brasileira a lutar pelo SUS constitucional, pelo projeto do SUS formulado há 30 anos ou antes ainda? Então, eu acho que a sociedade, de alguma forma, está divorciada um pouco do projeto do SUS. Até por conta de sucessivos governos não terem dotado o SUS do financiamento necessário, acho que o SUS, de alguma forma, foi desacreditado por parte da população. Por outro lado, a população aponta a saúde, em qualquer pesquisa de opinião, como um dos maiores problemas do país. Também os milhões de brasileiros vinculados a planos de seguros de saúde não estão satisfeitos. E vários indicadores demonstram as ações judiciais contra planos de saúde, as propostas de planos de menor preço e redução de cobertura, a piora da rede assistencial, a venda de produtos que não entregam a assistência à saúde necessária para as necessidades das pessoas. Enfim, eu me lembro nas manifestações de 2013, acho que eu estive presente, muitos de nós estivemos presentes, e ali existia uma questão anticorrupção importante, mas também existia um movimento, principalmente da juventude, que pedia mais políticas públicas e, inclusive, havia uma expressão de defesa do SUS. Me parece que isso não foi devidamente interpretado pelos governos em seguida. Então, creio que é possível, a partir desse descontentamento coletivo em relação à saúde, mas também parcela da população que se mostra a favor das políticas públicas e do SUS, eu acho que um movimento que possa unir principalmente os programas e as candidaturas mais ligadas a essas propostas progressistas para a saúde, que talvez a gente possa reconquistar o SUS, que ele está de pé, mas ainda não foi concretizado o projeto original. Muito obrigada. Você também ficou assistindo essa entrevista, que é a primeira entrevista que a gente fez para o Outra Saúde, Outras virão e, enfim, sempre trazendo temas interessantes para a saúde pública e, enfim, também falando sobre a saúde como um todo, né? Obrigada. Outra Saúde 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 A CIDADE NO BRASIL